Olá! Hoje eu vou falar sobre um assunto que vocês todos têm muita curiosidade, que é o jejum. É medo, curiosidade, preguiça e vontade ao mesmo tempo, não é? Eu sei porque eu adoro tomar café da manhã. Então, eu sou muito esfomeada e tenho dificuldade em jejuar, mas eu já jejuei e já jejuei, assim, 90 horas. Então, o jejum, gente, é um músculo que a gente exercita. É necessário, certo? Uma rotina, um aprendizado e insistência. Para alguns é fácil, para outros nem tanto. Mas ele é muito importante no tratamento. Ai, Janaína, mas e se eu não puder fazer? Paciência. O bom não pode ser inimigo do ótimo. Então, não pode haver cobrança, mas tem que haver informação. E eu estou aqui para te dar informação. Qual que é a importância do jejum no tratamento do câncer? Então, nós vamos começar assim, tá? O jejum é o momento no qual você não come, então não tem estímulo nenhum à insulina. O seu corpo, ele fica totalmente em silêncio. Quando ele fica em silêncio, duas coisas acontecem. Uma é que você vai usar sua gordura como fonte de energia. Então, você vai entrar em cetose mais rapidamente, porque quando a gordura quebra em ácidos graxos, eles vão no fígado e o fígado transforma ácidos graxos em corpos cetônicos. Então, o jejum ajuda você a atingir níveis de cetose mais elevados. Como consequência, um GKI mais baixo, que é o que a gente entende que pode ajudar no seu tratamento. Segunda coisa, como o seu corpo está em silêncio, ele consegue enxergar melhor. Como assim? O seu sistema imunológico começa a fazer varredura, a enxergar o que não está bom. As suas células que têm mitocôndrias disfuncionais, elas vão trocar. Organelas velhas são destruídas e são feitas novas, como se fosse uma reciclagem. Então, se você está com o lixo, você está pondo lixo para fora da sua casa o tempo inteiro e o lixeiro não passa, chega uma hora que complica, né? Digamos que o jejum é você parar de produzir tanto lixo para o lixeiro dar conta de recolher todo o lixo acumulado. Esse é o jejum. O que mais ele faz? Quando a gente jejua, o nosso corpo tem a capacidade de entrar em senescência. Oi? As células do nosso corpo, elas reduzem o metabolismo porque elas estão assim, uai, então não está entrando caloria, então não vai rolar de eu fazer tudo que eu estava fazendo. Eu vou reduzir as minhas atividades. Com isso, se você recicla o seu intestino inteiro a cada três dias, se as células do seu intestino se multiplicam, né? Se renovam, elas não vão fazer isso, elas vão ficar quietinhas. Vai reduzir a velocidade de multiplicação celular no cabelo, no intestino. Por que que isso é legal? Porque a quimioterapia que você faz ataca isso, as células que se replicam rapidamente. Quando você jejua, você protege as suas células que estão replicando rapidamente dos efeitos da quimioterapia e da rádio. Não só pela cetose que você estará, né? Que os próprios corpos cetônicos também protegem as células do corpo todo, da quimio e da rádio, porque elas são anti-inflamatórias. Mas o fato de estar em jejum e da célula estar num estado metabólico mais silencioso, isso protege ela da quimio. Olha que interessante. Além disso, e o tumor? O tumor, meu filho, tá doido pra comer, pra replicar, pra multiplicar e sair conquistando o mundo e metastatizando. Ele não consegue ficar quietinho, calabouca e ficar lá em silêncio. E parar de replicar. Ele perdeu esse controle. Por isso ele é um tumor. Então, alguns mecanismos de redução de multiplicação celular, o tumor não tem. Não é interessante pra ele. Ele não tá nem aí. Ele quer multiplicar o máximo que ele conseguir. Quando você jejua, você restringe todos os nutrientes. A glicose, a glutamina, a gordura. Você restringiu. Ah, mas aí o tumor vai pegar de você. Vai, você tá queimando gordura. Mas mesmo assim, a restrição pra ele é muito mais pesada. E em cima disso vem uma quimio e uma rádio. Que são agressores. Que atacam a célula que replica rapidamente. Então, pelo menos, aquelas células tumorais que estão replicando rapidamente vão sofrer mais. E aquelas células, tronco tumorais, que não se replicam rapidamente e são lotadas de mitocôndria? Bom, pra elas, pra elas a gente tem que usar alguns suplementos que empurram elas. Pra precisar de outros substratos energéticos e aí o jejum é mais eficaz. Existe isso, né? Não existe. Bate martelo sobre isso? Ensaio clínico randomizado? Não. Muito raciocínio mecanístico. Estudos muito interessantes, sim. Já existem várias coisas interessantes. Mas não é batida de martelo, não. Mas faz mal? Não faz mal. Doutora Junaína, mas e se a pessoa estiver magra demais? Como é que ela vai jejuar? Não tem jeito de jejuar. Aí o que a gente pode fazer é um jejum metabólico. O que é jejum metabólico? A pessoa, ela vai tomar, por exemplo, TCM no café. Só gordura. Fetbombas, que são docinhos com eritritol. Ou steve, que não dá nada de pico de insulina. Com mais gordura. Então ela não sente fome. Ela come calorias. Mas a gente tenta estimular o mínimo a insulina. Então seria, por exemplo, a pessoa jejua 16 horas. Mas no café da manhã ela toma um café com uma colher de sopa de manteiga. Ou de gui, que é melhor gui. Que é aquela manteiga clarificada, sem caseína, né? E TCM, por exemplo. Ela comeu calorias. Mas não está estimulando a insulina. Então isso já ajuda. Já ajuda. Outra coisa que o jejum ajuda, que eu esqueci de falar. É que tem gente que vomita tudo. Tem muito mal-estar. Depois da quimio. E eles insistem que você coma, coma, coma. Se você jejuar, você tem todos aqueles benefícios. E ainda não está sentindo tanta dificuldade em digestão. Então ainda tem isso. Se a pessoa não for fazer, por exemplo, o jejum. Ela pode... Tem outra opção? Tem. Ela pode fazer o Fast Mimicking Diet. Que é uma dieta que mimetiza o jejum. É uma dieta de 600 calorias. Cetogênica. Que mimetiza o jejum. Também pode ser feita. Pelo menos nos dias da quimio. Então tem pessoa que está muito magra. Que a gente não faz jejum. Que ela toma café da manhã. Almoça, lanche e janta. Cetogênico. Perto da quimio. Isso é bom quando a pessoa faz quimio de 21, 21 dias. Ou de duas em duas semanas. Então um dia antes, no dia da quimio. Dois, três dias depois. Sempre depois é melhor o jejum. A gente faz uma Fast Mimicking Diet. Quem faz isso é um nutricionista. Tudo acompanhado pela nutricionista da minha equipe. Por que da sua equipe? Porque é uma pessoa especializadíssima nisso. Que eu escolhi e treinei. E que faz um protocolo comigo. É importante que a pessoa entenda o que ela está fazendo. Porque isso é muito sério. Então, a gente tem a opção da Fast Mimicking Diet. A gente tem a opção de jejuns maiores. Uma pessoa muito obesa. A gente faz jejum maior. Então às vezes a pessoa chega em jejum pra quimio. Faz três dias de jejum depois. Tem gente que já tem costume e gosta. Se sente bem. E as pessoas, tem pessoas que tem esse sobrepeso. E tem dificuldade de jejuar muitas horas. Elas jejum todo dia. Todo dia, 16 horas. Ajuda, ajuda. Tem algum estudo, Janene, que fala de jejum? Em animais tem muito estudo. Em humanos tem pouco estudo. Tem estudo em mulheres com câncer de mama, por exemplo. Que pra cada hora, acima de 14 horas de jejum por dia. Houve redução irrecedível de câncer de mama. São poucos estudos, mas tem alguns estudos. Então o racional pro jejum é esse que eu expliquei. Se você quer conseguir fazer, aí a gente tem que ver. Tem gente que não consegue jejuar porque dói o estômago por causa do tratamento que já faz. Então a gente tem várias maneiras de utilizar o jejum de uma forma ou de outra dentro do tratamento e tentar adaptar isso pra sua realidade. E outra coisa, no começo, você começa a fazer dieta e você tem muita fome ainda. Quem tem câncer tem muita fome de carboidrato. Quem usa corticoide tem muita fome. Então às vezes é difícil no começo. Mas quando você acostuma com a dieta cetogênica, a saciedade vem. E vai ficando fácil. Você nem tem o apetite. Então em vez de comer pouco o dia inteiro, é muito melhor você jejuar e depois na janela alimentar comer direito, porque você consegue comer as calorias e a proteína adequada pra você não perder músculo, do que você ficar comendo pouquinho o tempo inteiro. Então por isso a gente vai individualizar e vai ver cada pessoa, o que ela faz, o que ela consegue, como que ela tá, pra que isso seja uma coisa natural e positiva pra você. Porque a intenção é ajudar no seu tratamento, de forma alguma fazer você piorar ou se sentir pior. Ok? Espero ter conseguido explicar de uma forma tranquila e simples. Sempre que vocês tiverem dúvidas, eu tô aqui pra conversar. Um abraço.